Vamos agora com mais notícias do dia pra você, tem informação que chega lá do Rio Grande do Sul, a justiça negou mais um pedido de revogação da prisão preventiva do influenciador Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di. O Nego Di é suspeito de estelionato, ele tá preso desde meados de julho, né, metade do mês mais ou menos, Isadora, traz pra gente um pouco dessa decisão da justiça por aí. Bom dia novamente pra você Carol, pra quem nos assiste, isso mesmo, o Nego Di está preso desde o dia 14 de julho, aqui na cidade de Canoas, na região metropolitana aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Ele então, os advogados dele, a defesa dele, fizeram esse novo pedido pra que ele possa responder ao processo em liberdade. Mas a justiça aqui do Rio Grande do Sul recusou esse pedido, disse que a defesa dele não apresentou novos argumentos pra afastar o que foi considerado, então, no decreto prisional. Além de Nego Di, o sócio dele, Anderson Bonetti, também está preso por estelionato desde o dia 22 de julho. Os dois são acusados de vender produtos como ares-condicionados, celulares e TVs com preços muito abaixo do mercado e depois não fazerem a entrega. De acordo com a justiça, há mais de 370 vítimas e o prejuízo chega a cerca de 5 milhões de reais. A CNN procurou a defesa do Nego Di, o aguarda retorno e até o momento não conseguimos contato com a defesa de Anderson Bonetti. Carol.